Olá, estudantes! Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Voltamos então para dar continuidade aos nossos estudos. Vamos para a aula 4.2, quase concluindo a unidade 1. Isso mesmo, as aulas do terceiro ano, elas são rápidas. Como eu disse para vocês, é revisão dos conteúdos, de muitos conteúdos que vocês já conheceram. Então, nós vamos dar essa nova pincelada e buscando também aprofundar alguns temas. Então, vamos lá, queridos, dar início à nossa revisão, aula 4.2. E dou também o meu olá aos professores presenciais que estão aí com vocês, auxiliando, ajudando vocês, tirando as dúvidas, certo? Então, obrigado, professor presencial dos diversos municípios do estado de Rondônia. Vamos lá, então, dar sequência aqui à nossa revisão. Então, o nosso tema da aula anterior foram as vanguardas artísticas europeias. Nós finalizamos agora o parte 2. Falamos aí de várias tendências artísticas que iniciaram aí nesse período da arte moderna, do século XIX ao século XX, tendo, então, o falvismo. Ele teve o seu apogeu em 1905, foi uma tendência muito rápida. Foi criada por Henry Matisse. Ele foi o líder desse grupo, junto com outros artistas, como o Darim. É claro que houveram vários artistas que seguiram essa tendência. Esses artistas, eles usavam as cores para imitar a natureza, tanto harmonias como desarmonias. Isso mesmo, eles não tinham preocupação com as técnicas da arte acadêmica. Então, eles enfatizavam aí uma... Não a arte realista, né? E sim a ilusão realista do espaço, como podemos ver nesse trabalho aqui dessas mulheres aí dançarinas. Próxima tendência foi o cubismo. Cubismo, vocês reconhecem muito bem, né? Um trabalho, uma arte, uma pintura plástica feita com a tendência artística cubista, devido a essa forma de representar, nesse caso aqui, como a utilização de formas geométricas. Certo estudante. E aqui nós temos essa obra também de Tassila do Amaral, São Paulo, no qual ela utiliza, de certa forma, formas geométricas, para representar aí, por exemplo, uma cidade, a cidade de São Paulo. Então, a próxima tendência, o futurismo, né? O futurismo, os artistas já tinham, assim, uma ideia de como seria o futuro, né? Eles sempre estavam ligados ao contexto, então, dos adventos, né? Criado aí no período moderno, influenciado pela Primeira Guerra Mundial, como o aeroplano, automóveis, comunicação sem fio. Então, todas essas novas tecnologias surgidas a partir da Primeira Guerra eram muito contempladas pelos futuristas, e eles buscavam representar arte por meio dessas características aí. Então, o olhar deles era para o futuro. A quarta tendência artística foi o dadaísmo. O dadaísmo não é difícil de identificar. Eles podem ser representados por meio de uma instalação, de uma escultura, de uma pintura. Por exemplo, e pode ser qualquer material. Isso mesmo. Olha as características do dadaísmo. Romperam, então, com os modelos tradicionais. Era uma vanguarda de protesto. Eles utilizavam da improvisação, da irreferência, buscavam o caos e o desordem, ilógico e irracional. Ou seja, para eles, o que era importante não era o objeto. Esse objeto, essa peça, esse urinol é a arte. Então, eles buscavam emergir a crítica em relação do que é arte. Por isso que eles criticavam o consumismo e ao capitalismo. O consumismo, o capitalismo, a guerra, os valores de burgueses. Certo, estudante? Então, é uma tendência fácil de identificar também. Surrealismo, outra vanguarda europeia. Por que europeia, professora? Porque surgiu na Europa. Isso mesmo. Então, são vanguardas, estilos artísticos surgindo na Europa e se expandiu para o mundo inteiro, para os outros continentes. Então, queridos, características do surrealismo. Está ligado, então, ao universo do sonho. Parece, muitas vezes, não ter sentido. No primeiro momento, que a gente observa a obra, por exemplo, essa pintura aqui, representando a Isis e ao mesmo tempo já identificamos imagens de elefantes. Então, são trabalhos que lidam com o mistério dos sonhos. Também buscam muitas referências simbólicas que cada ser humano compreende de si. Então, é uma tendência muito interessante. Tem muitos artistas que têm base nessa tendência artística. Então, queridos, foram essas as tendências que nós utilizamos aí, nessa aula, que abordamos nessa aula. E agora vamos para as atividades de classe. Vamos. Muito bem, vamos para a correção das atividades. Espero que vocês tenham acertado aí todas as questões. Vamos lá. Vamos para a primeira questão. Momento de tirar dúvida, no qual vocês reveiam, releiam, faz a leitura aqui junto comigo das questões. E onde vocês sentiam uma dúvida, não compreendeu, é esse momento. Então, vamos para a questão 1. O falvismo foi um movimento que utilizava cor pura, sem misturas, de modo a delimitar, dar volume, relevo, perspectiva às obras. O pintor, em Matisse, foi o líder desse grupo. Os artistas em suas obras usavam as cores para... Rejeitavam pintar uma ilusão realista, de espaço. Criaram de modo realista tanto harmonias quanto desarmonias. Criaram de modo imaginário tanto harmonias quanto desarmonias. 5, 4, na verdade, né? Buscavam criar suas próprias regras, independente de padrões únicos. Então, são alternativas aí que você, diante do que você compreendeu, sobre o que, dessa tendência artística falvista, né? Ou falvismo. Qual está correto, estudante? Vamos ver, então, se você acertou. 1, 3 e 4. Então, somente 2. Criaram, né? Ou criavam de modo realista? Não. Nós observamos que eles não tinham preocupação de representar imagens realistas, né? Tanto como vocês viram lá na pintura de rostos, não era uma representação realista do objeto ou da pessoa. Certo? Então, letra D. Resposta correta da questão 1. Então, questão 2, uma questão muito simples, né? Então, nós temos aqui uma obra representada pela artista com o título São Paulo, né? 1924, da Tarsila do Amaral. Nela, notamos influências dessa vanguarda, pelo uso das formas geométricas. Qual é essa tendência, estudante? Fovismo, cubismo, dadaísmo, expressionismo, impressionismo. Vocês acertaram com certeza que é o cubismo. Porque ela usa formas arredondadas, né? Para representar aqui uma árvore. É claro que tem a representação aí de um prédio, uma arquitetura, por exemplo, com as formas que realmente, né? É a realidade, né? Forma aí retangular. Mas ela tinha aí aspecto do cubismo, por usar linhas, né? Linhas retas, linhas curvas, círculos, enfim. Imagens aí com formas geométricas. Então, questão 2, letra B. Questão 3. No que se refere às características da tendência artística dadaísta? Está correto? Vamos ver aqui. Há um espontaneidade, improvisação e irreverência. Os dadaístas tinham todas essas características. Buscava ordem, passividade e otimismo? Sabemos que não, né? Eles buscavam a desordem. Buscavam criticar algumas questões sociais, né? Principalmente o consumismo, a guerra, também a política, né? A burguesia, o capitalismo. Então, eles buscavam a desordem. Aceitação da guerra? Sabemos que não. E aos valores burgueses? Rejeição de temas ligados ao consumismo e ao capitalismo? Então, vamos lá. Qual é a resposta? Resposta 1 e 4 estão corretas, né? 1 e 4. Espontaneidade, improvisação e irreverência artística. Isso mesmo. E 4. Rejeição a temas ligados ao consumismo. Então, 2 e 3 não estão corretas em relação ao dadaísmo. Muito bem. Letra E. Parabéns para quem acertou. Questão 4. Também relacionada ao dadaísmo. Podemos ver só por essa obra, essa instalação aí desse urinol. Então, observem a imagem com o título A Fonte, de Duchamp. É um urinol de porcelana, considerado uma das obras mais representativas na França, em 1917. Esse artista faz parte do movimento artístico, falvismo, cubismo, dadaísmo, expressionismo, impressionismo. Então, queridos, o que nós observamos? Eu trouxe aí para que vocês pudessem questões relacionadas a essas tendências artísticas, para que vocês possam rever esses conceitos, perceber o que não é difícil. É claro, quando vocês verem, observarem outros trabalhos artísticos com essas tendências, algumas vocês vão conseguir identificar. É preciso também vocês estarem atentos às características dessas tendências, certo? O que esses artistas queriam com essa manifestação artística? Por que eles reagiam a esses temas relacionados à sociedade? Então, porque foi um período de mudanças. Vocês precisam estar ligados também no contexto histórico. Nesse caso aí, era um período da Primeira Guerra Mundial, um período já moderno, com muitas invenções acontecendo, as tecnologias como aeroplano, automóvel, rádio, telefone sem filtro, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E os artistas reagiram a isso. Alguns aceitavam positivamente, outros aceitavam negativamente. O importante é o papel do artista, ter ali a sua posição também ideológica, sobre o que está acontecendo na realidade. O artista, seja o escritor, o artista plástico, o ator de cinema, o ator de teatro, enfim, precisa reagir às questões sociais. A gente não pode aceitar tudo passivamente. Então, essas pessoas têm esse poder de manifestar indignação, aceitação, enfim, crítica aos fatos que estão acontecendo na sociedade. Então, esse é o papel do artista. E a arte abre esse caminho. Então, a arte não é só para trazer a tona, a beleza, os valores estéticos, da questão só de apreciar. Não podemos só apreciar a obra de arte, mas buscar, refletir sobre o que ela traz, que temática aquela obra de arte está abordando. Então, vamos voltar para a tela e responder a essa questão de número 4. Qual é a resposta correta? Dadaísmo. Então, o dadaísmo sempre impactava com as suas representações, que pode ser tanto nas instalações, na literatura, no teatro, enfim, nas várias áreas da arte, nas linguagens da arte, o dadaísmo se manifesta. Qualquer uma dessas tendências aí, dessas vanguardas. Questão 5. Essa questão 5 está relacionada, então, está falando aí que o movimento artístico que surgiu no século XX, nas artes plásticas, principalmente já fundada por Picasso e Braque, usam cinza, preto, azul e verde, e ouro, que são as cores mais abordadas por essa tendência, por essa vanguarda. Eles construíam imagens, visões complexas, frias e achatadas. As formas naturais eram reduzidas a figuras geométricas. Então, vamos direto à pergunta. Vocês já viram aí vários conceitos sobre essa vanguarda. Então, uma pintura representativa da vanguarda, a qual o texto se refere, está reproduzida em. Então, vocês vão identificar uma imagem. Qual dessas imagens aqui representa esse conceito do texto? Seria essa? Não, essa já sabemos que é aquela obra O Grito, famosa do expressionismo. Aqui é uma imagem comum, uma imagem gráfica, talvez até de um desenho feito à mão, um desenho gráfico. Aqui também é um desenho de uma paisagem, sem muita definição. Aqui também uma outra pintura, meio que quase que impressionista, quase não dá para identificar. E aqui temos essa obra de Pablo Picasso, As Cinco Mulheres. Então, sabemos que a resposta correta é a letra C. Por quê? É a obra feita por Picasso, um dos criadores do cubismo. Então, letra C está correta. Questão 6, discursiva. Temos aqui essa imagem de dois personagens aí, de uma artista brasileira. Qual tendência artística a obra pertence? Analise e escreva suas características técnicas utilizadas pelo artista. Já sabemos que é uma artista brasileira. Então, vocês iriam descrever sobre essa obra. Vamos ver qual o texto que nós podemos escrever para analisar essa obra. Primeiro, a tendência artística é o surrealismo, o universo do sonho. Porque nós observamos ali que a artista utiliza imagens representando corpos humanos, cabeça pequena, pés grandes. E aqui nós temos dois personagens. Um é o abapuru e a outra é a negra. Então, é uma obra com tendência da vanguarda surrealismo. Está ligada ao movimento antropofagia. Ou seja, é a união de dois quadros, a abapuru e a negra, de Tarsila do Amaral. Ela pintou em 1928, uma das obras mais importantes do modernismo brasileiro. Isso mesmo. Que foi o abapuru do Tupi-Guarani, quer dizer o homem que come. Essa representação dessa obra aí. Oswaldo de Andrade criou o movimento antropofágico, cuja ideia principal era deglutir a cultura europeia, incorporando a elementos da nossa cultura. Nesse período, Tarsila pintou também o lago, o ovo, o urutu, a lua, cartão postal e antropofagia. Então, vocês podem pesquisar esses títulos aí para conhecer esses outros trabalhos aí de Tarsila. Então, queridos, o movimento antropofágico, ou esse movimento modernista brasileiro, em que os artistas reagem também à cultura europeia, apesar que muitos artistas tinham como base as vanguardas europeias, essas vanguardas que surgiram lá na Europa, no período modernista, da arte moderna, eles seguem ali algumas tendências, mas trazendo conteúdo ou elementos da cultura brasileira. Então, a arte moderna brasileira, os artistas fizeram o quê? Movimentos contra essa cultura do colonizador. Nós sabemos que o Brasil, desde 1500, iniciou a colonização pelos estrangeiros, europeus, portugueses, e eles trouxeram consigo a sua cultura. Isso era natural. Porém, nós não somos obrigados a aceitar toda essa cultura, porque nós vamos criar a nossa própria cultura. Isso mesmo, com toda essa miscigenação, com essa mistura de raças, de etnias, a indígena, a africana, a portuguesa e outras regiões, construímos a nossa própria cultura, a cultura brasileira, e ela precisa ser destacada na literatura, na pintura, no teatro, enfim. Em todas as áreas, temos que valorizar a nossa cultura, certo? Então, vamos para o material complementar. Vamos ver o que eu tenho de material para vocês e já iremos concluir a nossa aula. Material complementar às rimas plásticas do cubismo. Vocês podem pesquisar aí nesse endereço aí, endereço digital, para assistir, conhecer mais sobre o cubismo ou de qualquer uma das vanguardas. Qual você mais gostou? Qual você mais se identificou? Pesquise mais sobre essa vanguarda e amplie os seus conhecimentos e busque artista aqui do nosso país. Obrigada pela atenção e aguardo vocês na próxima aula. Obrigada. 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 Obrigada.